Alô galera, 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 galera Passando por aqui apresentando aqui essa Picanheira Não é aço inox, é aço carbono 1070 Beleza Cabo em roxinho Deu um polimentozinho com óleo nela, ela ficou dessa cor Mas ela vai ficar roxinha Eu acabei de afiar, ó galera Beleza, galera Galera, daqui até o final de ano, daqui pra Natal é novo Nossas facas tá tudo com preço reduzido Com os preços aí de Natal, viu Promoção Liga aí Beleza, um abraço